Música Bom dia amores! Quase meio dia já, eu aqui dando bom dia Ainda é bom dia, né? Gente, 11h20 da manhã de quinta-feira Tô aqui no meio das minhas panelinhas Uma coisa que tá na minha listinha de renovação Minhas panelas estão É... Né? Daquele jeito Tem umas que... Olha essa aqui, gente Ela tem um pedacinho aqui Do negócio e do outro lado não tem nada Mas graças a Deus A gente vai ajeitando isso À medida do possível Gente, já acordei Já fiz tudo que eu tinha que fazer na casa A casa tá limpinha Tetezinha, gente Tá uma flor Deixa eu ficar aqui, fica mais clare Tá uma florzinha me ajudando Toda vez que eu vou aspirar a casa Ela quer me ajudar E ela vai... E ajuda? Ajuda muito Porque enquanto ela vai aspirando o cômodo E passa pro outro Eu já vou naquele cômodo Que ela aspirou já limpando Então é uma mão na roda Minha filhota Isso é muito bom E eu incentivo sim, né? Eu incentivo e deixo Tem coisa que não dá pra deixar ainda, né? Mas sempre que eu vejo o interesse dela E eu vejo que ela pode E consegue já ir ali do jeitinho dela fazendo Sim, eu deixo, ensino Incentivo e faz muito bem Então quando o Daniel chegou da aula de futebol dele Eu e a gente já tava ali Quase que finalizando a limpeza da casa Dei tapinha de banheiro Tenho uma roupinha pra recolher Aí quando eu terminei de fazer meus serviços Sim, a roupinha ainda tá lá Depois eu pego Não tem problema Eu tinha ali quase uma horinha Entre dez e dez Mais ou menos até onze horas, né? Que é quando eu comecei a fazer o almoço Ali vago, né? Vago Que dava pra deixar vago Que se eu quisesse arrumar o que fazer Eu arrumaria Mas eu como não sou boba nem nada Fui ler um pouquinho Aí peguei meu catecismo Fui lá pra fora E li Deu pra ler bastante até Graças a Deus E os meninos estão ali fora Vou mostrar pra vocês o que eles estão fazendo Peraí Vocês estão pensando que sou só eu, gente? Que recebo coisa legal pelo correio Olha só Que acabou de chegar pro Daniel Chegaram as duas revistas da Canção Nova Kids Chegou a de setembro E a de outubro Essa aqui é a de outubro No caso, né? Muito legal O padre tava falando um dia desse Sobre essa oração Que a gente às vezes Confunde muito A gente acha que essa oração do Santo Anjo É só pra criancinha Pra presentear Bebê A mamãe Quando vai ter um bebê E quando cresce Não quer rezar Porque acha que não tem nada a ver Porque Se acha um sabichão A sabichona Mas manjorna E diz que não tem nada E não É uma oração poderosíssima Né? A oração do Santo Anjo Por sim Temos que ter intimidade Com o nosso anjo Até peço a Deus Esse Esse Cuidado Esse zelo Com o meu anjo Né? Porque às vezes a gente esquece Que a gente tem um anjo Só nosso Já repararam isso, gente? Eu às vezes fico assim Gente, meu anjo Né? Então a gente tem que criar Intimidade com o nosso anjo Sim E essa oração é importante Pra ensinar desde criança Já pra crescer na vibe E também para rezar Depois de grande Até Do mamã no caducano aí Ai, gente Essas revistinhas são maravilhosas Porque catequizam Desde pequenininha Né, Niel? Niel gosta Ó, agora ele tá cortando As figuras Que veio no primeiro Essa aqui é a do primeiro É a primeira do ano É a de janeiro Veio como um álbum Ó, tá vendo? Aí em todas as outras A primeira do ano? Não foi que veio em janeiro? Não, acho que sim É de janeiro Veio como um álbum De figurinha Aí em todas que vem Dos outros meses Vem uma parte do meio Pra você recortar E ir colando Tá vendo? Ele já tá A outra aqui Tá enfervecida Aqui em cima Já sarou? Você sarou? Você vai pra escola hoje? Quem foi que aspirou A casa pra mamãe? Então é isso Eu vou voltar pra minhas panelas Ali tá minhas roupinhas Nininha Plantinhas Tem mais florzinha aqui Antes eu já mostrei Essa aqui pra vocês Olha só que lindão E é isso Tomei um banho também Pra ficar fresquinha Já trabalhei bastante Né, gente? Então fica cheirosinha Todo mundo já tomou banho Nessa casa Eu falo teté Meu maridinho Foi pro futebol Com o Daniel E chegou E já tomou banho também Porque vai lá E se sofre Até parece que ele Tava jogando bola Eu acho até que ele Andou na jogada por lá Ou andou treinando As crianças Então ele ama a gente ir Né? Acho que foi bom pros dois Pro Daniel E pra ele também Que ele ama ir Desfaça Mas dá pra perceber Que ele gosta Gente, é isso Vou fazer o meu almoço Tá bom? Assim que tiver Coisinhas aqui Pra mostrar Eu mostro pra vocês Graças a Deus O meu vídeo de hoje Já está no canal Já está todo configurado Já está com capinha Com tudo que tem que ter E já está programado Se eu não me engano Para as duas da tarde Tá bom? E se você que está Vendo esse Não viu o outro Vai lá pra ver Tá bom? Então até mais Já já achando Vou vir Tchau 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 Oi amores Boa tarde Gente, hoje o dia Tá demorando A passar pra mim Tá com cara assim De quatro horas Eu tô sentindo Como se já tivesse Se fosse umas quatro horas E não são nem três ainda Hoje até não foi pra escola Ela tá com diarreia Tô de barriga Cucobole Aí deixei ela em casa hoje Daniel hoje Não tem aula mesmo E ficou Aproveitei que Rêuber tá em casa E hoje eu não vou Pra igreja à noite Justamente porque Hoje ele trabalha à noite E Vou pra igreja agora Tô indo lá Adorar o meu senhor Um pouquinho Pelo menos uns Quarenta minutinhos Ficar lá no Santíssimo Hoje é quinta-feira Dia de adoração, né? E como eu não vou à noite Eu vou Aproveitar E ir Ao encontro do meu amado Liberei vídeo agorinha Já tava programado No canal Pra Pra liberar Tem gente perguntando Acho que duas pessoas Já me perguntaram Se minha reforma já acabou Não, gente Ainda tem coisa pra fazer Ainda Só que eu tô relaxada Não tô com pressa, não A gente se cansou muito Eu me cansei muito Aqueles dias lá Dos últimos momentos Das últimas coisas Que a gente fez Lembra? Eu até fiquei bem maquiada Deu herpes Então tô bem sossegada Não tô com pressa, não Ontem eu dei uma Ontem não Antes Dei uma ajeitadinha No meu Corredor Coloquei uma faixa Um pouquinho maior Do lado assim Aí a gente vai tendo uns Ou tô com uma ideia Talvez eu até faça hoje Lá naquela parte Da parede Da salinha Que a gente fez Sobraram duas placas Que eu até falei Que ia colocar do outro lado Eu acho que se eu cortar Elas no meio Dá pra eu Tampar Aquele defeitinho Que tem na parede Do lado do banheiro Naquela parede Que a gente cobriu Até a metade Com as placas Se eu cortar elas no meio Acho que Fica uma parte Embaixo Que tem um defeitinho Do sofá Que ficava Arrastando na parede Tá pintadinho O Huber pintou Mas mesmo assim Aparece Aí eu tive uma ideia Que se eu cortar no meio Acho que dá pra se colocar Uma do lado da outra Dá pra cobrir Então é tudo bem Uma vibe bem gostosa Tá bom Não se afobem não Porque a madazinha Não tá afobada No vídeo que eu fiz ali Quando eu falei Que ia reformar Eu fiz ali um plano De terminar até dezembro A gente tá no comecinho De outubro Então a gente tá no lucro E já tá indo Bem mais rápido Do que eu imaginava Porque o Huber Tava empolgadíssimo Pra trabalhar com aquelas placas E todas as placas Já foram colocadas Então tudo de placa Já foi Então Agora são mais a minha parte De papel de parede Uma coisinha aqui Outra ali E aí a gente vai fazendo Bem devagar Precisa de afobamento não Tá bom A madazinha não está afobada Então não fiquem também Tá bom Quando eu for fazer Eu mostro pra vocês Ok Aqui está Lotada ali gente Será que tem lugarzinho pra mim Acho que tem Tem lotado aqui Estacionamento Tá bombando aqui hoje Ai Jesus Uhul Acho que não vai dar pra mim aqui não Será que dá Ai acho que não Acho que eu vou Ali pro outro lado mesmo Aí eu vou andando Porque ali já está lotado Lotadinho Será que ali tem Ali onde eu fico Aqui eu fico tranquilex É um pouquinho longe Aquele lugarzinho básico Que eu sempre paro Quando eu Eu até cheguei a entrar Ali no estacionamento Mas está lotado Estacionamento Vou mostrar pra vocês Como é que está lá Eu parei naquele mesmo lugarzinho Eu sempre deixo o Daniel Pra catequese A igreja está ali Está vendo Eu entrei lá no estacionamento Não sei se dá pra vocês ver Como é que está cheio Está lotado de carro Eu tinha visto Umas duas vagas Quando eu entrei Mas já tinha dois carros Entrando da minha frente E provavelmente Eles ocuparam Essas duas vagas Então eu já vim direto pra cá Olha E está enchendo aqui também Vamos embora Tomara que não chova Porque eu não trouxe Minha sombrinha E tem que dar uma caminhadinha Porque a gente tem que Entrar lá por trás Da igreja A gente tem que dar uma caminhadinha E tem que dar uma caminhadinha Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Amém Amém Gente, orinha abençoada, Jesus amado, só o seu membro Assim, é uma hora que vale pelas 24 do dia, sabe como é que é? Desse jeito Não perca tempo, gente, eu não vou me cansar de falar isso para vocês Perce tempo não, gente Tem gente que mora do lado da igreja, assim, ó Em frente, do lado, uma rua depois Mesmo que seja uma quadra depois, né? Mesmo que seja um pouquinho longe Tem uma igreja perto do seu trabalho Tipo, tira ali uns 15 minutinhos na hora do seu almoço Vai lá no Santíssimo visitar ele Isso não tem preço Só quem ganha é você Claro que ele fica muito feliz, porque está lá te esperando, né? Por isso que ele se fez prisioneiro Ele se fez, gente, o rei dos reis O senhor dos senhores Se fez prisioneiro dentro de um sacrário Para ficar te esperando Esperando sua visita Está lá te esperando, né? Estava tendo confissão ali Eu cheguei, dei a volta, gente, na igreja E a portinha que dá acesso à igreja, né? Pela secretaria estava fechada Porque a igreja está em obras ainda, né? Está tendo reforma Agora estão mexendo na parte interna lá E aí eu levei um susto A moça falou Bem assim, não, o acesso da igreja está sendo pela lateral Aí eu dei a volta Estava tendo confissão Estava bastante gente confessando Aí eu já tenho uns dias que eu me confessei, né? Então hoje eu não fui Bora para casa Chegar em casa, lanchar Ver o que a gente faz para comer E aí ver o que é que rola no resto do nosso dia Né? O sol está bombástico aqui Tempo é assim, né? Uma hora está assim Uma hora está assado Uma hora chove Outra hora está sol E a gente vai seguindo Por isso que os nossos As nossas A nossa saúde às vezes sofre um pouquinho, né? Vamos gente Para casa agora Abençoadíssimo E super grato ao meu senhor Vale muito a pena Só garanto Abençoadíssimo 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 Esse aqui Hum 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 Bom Não é tão gostoso, não Hum Hum Dá um pouquinho de trabalho Para fazer Mas vale a pena, né? Eu acho trabalhoso Assim um pouquinho Ficar peneirando Até porque Minhas peneiras Estão bem ruins Elas estão sem cabinho Que encaixa do outro lado Para ficar segurando Eu quero comprar Um kitzinho De peneirinha nova Minha madrinha Tinha umas peneirinhas Tão boas Hum Ai gente Assim caseira É muito melhor Do que comprar Aquela massa De saquinho Sem comparação Deixa eu fazer Meu lanchinho aqui Gente Seguinte Eu falei para vocês Que tinham sobrado Duas placas Dessa aqui Eu resolvi colocar Em prática A minha ideia De tentar tampar Os buraquinhos Que ficaram lá Na parede Cortando elas no meio E colocando Uma do lado da outra Eu acho que vai dar certo Então vamos lá Vamos tentar Se vai dar certo A gente vai ver No final Tchau 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 Olha gente Deu certo Ficou lindo E nem parece Que foi corte Feito Que foi emenda Ficou perfeito Obrigada Senhor Obrigada Agora completou Agora está tudo Bonitinho Sem buraco Tem Deus Que recebam muitas graças Mas que não precisavam Correspondendo Mas graças Inseguidas De Deus Essa palavra É a leitura Nós vemos Um reconhecimento Dos próprios erros Que nos abrem A graça No evangelho Nós vemos Um total fechamento Jesus faz a crítica Uma vez eu vendo Até onde Os meus pecados Me levaram Quem sabe Eu não me arrependo E volto Como um filho pródigo Que quando se viu ali Querendo comer Lavagem de pornos Disse Eu vou voltar Para a casa Do meu pai Porque lá Até os empregados Tinham Uma vida melhor Bom dia E burro Como se сыngu Os meus pecados Dizem É a luta Um Eu e o 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 Eu e dois Eu e o Eu e o Eu e o Eu e o Amém. Amém. Quem é, pois o sacerdote, é o defensor da verdade, que se eleva com os anjos, glorifica com os arcanjos, leva ao altar celeste as vítimas do sacrifício. Amém. Sim Oi amores, tudo bem com vocês? Boa tarde De sexta-feira 15h32 da tarde E a pessoa, essa hora, com essa cara lavada Vem dar oi pra vocês Falei nada, mostrei algumas coisas aí no dia Mas não falei nada Tô aqui na minha tarde, gente, dando um jeito Fazendo uma faxina unhal Sabe como é que é? Dando um jeito nas minhas unhas, que estavam tão bonitas Grandes, mas aí comecei a ficar com a fase de reforma Aí começou a estragar, minhas unhas estão mega fracas E eu vi que isso tem tudo a ver com anemia Unhas quebradiças Nossa, elas estavam bem ruins Eu já tenho muito tempo Ruim mesmo de tipo, sei lá Parece que vira farinha E aí, mantendo com esmalte sempre Durava até mais tempo Mas aí eu dei uma relaxada por causa da reforma E aí passei ali a lixinha elétrica no pé também Lixei aqui o calcanhar Maravilha, agora tá lisinho Faltou só ali pra dentro passar um creminho Terminei, né? Fiz aqui um nudezinho E acabou de chegar aqui também, gente Ó, Lovito O último pacote que eu tava esperando chegar Chegou! E tem notícia boa! Não tem mais aquele risco Eu vou falar tudo direitinho No vídeo que eu vou fazer da Lovito Chegou, o que tava faltando Dá, vai dar pra fazer um vídeo só de Lovito Experimentando, abrindo Antes pra antes do 10 do 10, né? Do mês passado não deu Porque a pessoa tava muitíssima empolgada com a reforma Esqueceu até de pedir as coisas Mas aí tá tudo aqui Foram as coisas que eu pedi junto Com aqueles dois vestidos Que eu já mostrei pra vocês Mas aí eu vou juntar tudo no vídeo, tá bom? Dessa vez tem uma bolsa Uma mochilinha Uma mochilinha preta Primeira bolsa Assim que eu peço da Lovito Tava precisando Gente, então Agora não tem mais risco de ser taxado Sabe aquela coisa chata De você comprar Tipo, um vestido E aí quando chega no Brasil Você recebe Uma taxa pra pagar De 60% No valor daquilo que você pagou Já pagou Pela peça Não tem mais isso Agora comprando Até 50 dólares Até 50 dólares, tá? Você já vai ser taxado Na hora da compra Em 17% No valor da compra Entendeu? Vai ter uma taxinha Pra todo mundo agora Não é Não tem aquele risco De, ah, eu não vou pagar nada Mas aí depois Você tem que pagar Ou abrir mão Da compra E deixa voltar Né? Às vezes você Pô, já queria tanto E tal Ou você paga 60% No valor É muito Né? Então agora Todo mundo que comprar Vai ser taxado Em 17% No valor da compra Mas ali no ato Da compra Então você já compra Sabendo E paga sabendo E pode ficar tranquilo Esperando na sua casa Agora a partir De 50 dólares Aí continua Aí já é taxado Na alfândega Em 60% Tá bom? Então tá bom Combinado? Já dei uma explicação Básica aqui Mas você tem que Dar uma olhada Na se O teu aplicativo Está atualizado Nessa versãozinha Que eu vou colocar Aqui pra vocês Ó E se não tiver Nessa versão aqui Você atualiza O aplicativo Ou o seu celular Você dá uma reiniciada Nele Porque tem que estar Vai valer Essa Essa remessa Né? Que é o nome Do 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 projeto Sei lá Do nome desse plano Aí Do governo do Brasil É governo do Brasil Não tem nada a ver Com a Chopin Não tem nada a ver Com a China Era uma taxa Era uma taxa Que era cobrada Pelo Brasil Né? E aí É Fizeram lá Não sei se é um acordo E só sei que tem agora Este É remessa O nome dele Né? Deste programa É E só Vale a partir Deste número aqui Seu aplicativo Tem que estar Nessa versão aqui Tá? A partir daqui Ele está valendo Na hora que você for comprar Se tiver Em outra versão Você dá uma atualizada No seu aplicativo Ou reiniciar seu celular Combinado? Então é isso gente Já vou dar tchau pra vocês Vocês viram Que coisa mais linda Que ficou lá Minha saletinha Gente Com aquela ideia Que eu tive Que Deus me deu Né? Porque eu por mim mesmo Não sou nada Não sou ninguém Não vale nada Mas Deus me deu Uma iluminação Gente Deus Gente eu fico chocada Deus me deu A quantidade de placa Correta Até pra eu fazer O conceito E tampar o buraco Da parede Porque eu tinha A gente tinha colocado Aquele tanto lá Me referindo As 30 peças Que eu ganhei Né? Que eu ganhei Que mandaram a mais E aí eu conversei lá Perguntei O que era Que era brinde Se tinham errado E aí eles falaram Que realmente tinham errado Mas que eu podia ficar Porque foi um erro deles lá Que eu não tinha culpa nenhuma Não tinha que ter transtorno De ficar Indo e correr Pra devolver Enfim Ganhei E aí gente Deu pra fazer Isso porque a salinha Então eu vou Então eu vou me virar Eu gravei tudo dele A joia Porque eu tô Porque eu tô Do lado de cá Também rezando Por vocês Podem ter certeza Tá bom? Então tá bom É assim ó Tá? Daí pra cá E daqui pra lá também Fiquem com Deus Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau